Olá, comunidade do Projeto ACBR, tudo bem com vocês? Hoje é dia 19 e 12, acabando o ano, estou num cenário um pouco diferente aqui, estou na sala de reuniões do Projeto ACBR, aqui no fundo, nossa faixa preta aqui da Eduz, com muito orgulho, mas vamos para o vídeo de notícias, mais uma segunda-feira chegou, vamos para as notícias do mundo da automação comercial e do ACBR. Cefaz de São Paulo apresentou problemas nesse fim de semana, Cefaz de Minas Gerais mudou a URL de consulta do QR Code, isso é importante, talvez você tenha que atualizar a sua aplicação, tem uma software house italiana gigante que está comprando várias empresas aqui no país, já é a terceira aquisição que eles fazem aqui no país, vamos falar um pouquinho sobre isso, Quad Rage essa semana vai acontecer, um evento super bacana da Embarcadeiro com palestras bem interessantes, é isso, continua nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Bom, vamos lá, já compartilhei minha tela aqui com vocês, primeiro eu queria agradecer aos usuários do ACBR Pro, graças a eles que a gente consegue fazer um ACBR cada vez melhor para todos vocês, e vamos para as notícias. Começando aqui pelo Cefaz de São Paulo, como a gente falou, teve um problema aqui bem pontual no sábado, às 11h15 começou esse problema, o Renato Rubinho, nosso moderador aqui, já foi ágil em publicar esse tópico aqui no fórum, a gente colocou também, a gente sempre coloca esse tópico que ensina como que você faz para ativar a Cefaz virtual de contingência, por quê? Porque quando a Cefaz detectou que ela estava com problema, ela ativou a Cefaz virtual de contingência. Vou mostrar aqui o erro, olha, isso aqui foi alguns usuários do PRO que relataram que estavam com problema, está vendo? Ele falou, ah, já toquei as DLL, estou tentando, estou tomando um erro, mas olha só, é que eu digo que é importante você ler bem o erro, mesmo que seja uma coisa meio confusa, olha só essa mensagem de erro, dá para ver aqui no meio, olha, não é possível estabelecer conexão com a SQL, isso dentro da resposta do XML da Cefaz, ou seja, está na cara que o erro é do lado deles lá, veio um retorno de 500, ou seja, internal server error, do lado deles, e na própria resposta do SQL dá para ver que é um problema lá, alguém fez alguma versão errada lá, alguma coisa que não estava conseguindo acessar o banco de dados, e esse erro estourava para a aplicação aqui. Então, se você lê com atenção a mensagem de retorno de erro, muitas vezes você fica, você não procura um erro do seu lado, porque está na cara aqui que era o erro do lado deles, e às vezes a pessoa fica, não, troca a DLL, faz isso, faz aquilo, não vai nada adiantar, porque o erro é do lado de lá, certo? Mas o pessoal relatou, o próprio Renato Rubinho aqui já comentou que realmente estava com erro interno do lado deles, e colocou a página aqui que eles estavam em contingência, eu estou olhando aqui hoje, já não está mais ativada essa contingência, certo? Então, quer dizer que eles regularizaram o problema. Mas fica a dica, sempre leia com atenção as mensagens de erro, lógico que saber inglês ajuda um pouco, né? Então, você lendo aqui em inglês ou jogando no Google Translator, muitas vezes você já vai pegar certinho qual é o problema, fica essa dica aí. Vamos seguindo. Aqui você faz de Minas Gerais, mudou a URL, isso é importante, porque pode ser que suas notas fiscais de consumidor, ou seja, NFCE, elas sejam rejeitadas se você não atualizar o seu software com essas novas URLs. Então, eles tinham fixado esse aviso aqui no portal deles, dizendo que tinha uma nova URL de consulta de QR Code e que seriam alteradas tanto nos ambientes de produção como de homologação, e colocaram aqui as URLs. A gente foi muito ágil em subir no INI essa correção, no INI do ACBR tem todos os endereços, então a gente subiu para lá todos esses endereços, atualizou o monitor, atualizou a NFE, você poderia simplesmente pegar o INI e copiar junto da pasta CXE. Mas tem gente que prefere baixar uma nova versão com as URLs atualizadas. O que ocorre é que, olha, logo aqui, três dias depois, a gente notou que eles não atualizaram as URLs em homologação como estava lá, ou seja, você faz de Minas, parece que sempre mostra um certo amadorismo, né? Ou seja, ele anunciou uma coisa e fez outra, né? Então a gente percebeu que em homologação as URLs em produção não tinham sido alteradas, então a gente voltou ao que estava no INI, porque senão você não ia conseguir alterar. Então a gente não sabe agora quando eles vão alterar, se vão alterar, se vão dar um prazo para que as duas URLs convivam, né? É muito amadora essa questão de Minas, eles têm que tomar um pouco mais de cuidado com essas mudanças brutas, e principalmente noticiar uma coisa e fazer outra, né? E isso não se faz com ninguém, né? Isso aqui é muito amadorismo. Beleza, vamos seguindo, vamos para a próxima. Uma nota técnica, no finalzinho do ano, olha só. Nota técnica 2022-004. Aproveitamento da regra de validação de SQM. Pelo que o Ítalo relata aqui na notícia, não vai mudar nada na sua aplicação, nem no CBR. Essa nota técnica só deixa um pouco mais claro qual UF permite ou não a emissão de serviço no documento da NFE, ou NFCE, que é o 5565. Então é uma parametrização interna daquela UF que ela pode aceitar serviço sozinho, ou serviço com ICMS, ou não aceitar de jeito nenhum. Eles fizeram isso justamente porque Brasília, que aceitava, ou seja, você podia na nota 55 de Brasília usar serviço, agora não vai poder aceitar mais. E eles têm que dar uma rejeição agora quando você mandar uma nota de 55 com as tags de serviço. Então eles criaram uma rejeição nova, específica, para isso aí, para Brasília. Por isso que ela está entrando bem rápido, está vendo? 28 de 12 e dia 2 de 1 já está em produção. Mas assim, não muda nada na sua aplicação. Se você é de Brasília, vai sim mudar a emissão. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Vamos lá. Olha só que legal isso daqui. Uma contribuição do nosso componente é a CBR Pix CD. Esse componente está crescendo bastante rápido. Ele já tem vários bancos, como os Bancos do Brasil, Cicobis, Cicredis, Santander. Acho que PagSeguro foi adicionado recentemente. E agora um usuário aqui, o DJ Infoper, desculpa se eu falei seu nome errado, mandou para a gente uma contribuição enorme. A gente ainda nem analisou, porque foi bem recente. Então, ele já deve pegar isso aqui e analisar e provavelmente subir para os fontes da CBR com pequenos ajustes ou, às vezes, nem precisa de ajustes nenhum. Ou seja, logo, logo vai ter mais um PSP aqui no nosso componente. O que eu quis mostrar aqui é assim, e essa é a força do código aberto. Você pode ajudar o código aberto a crescer. Então, aqui, ele mandou essa contribuição para toda a comunidade, mas ele se beneficiou das que já existiam. Então, siga o exemplo dele, o DJ Infoper. Siga o exemplo dele. Se você use a força, leia os fontes. Não é difícil. Se você se der o trabalho de abrir os fontes, estudar um pouquinho, você vai ver que não é difícil fazer uma implementação. Você vai aprender, seu Pascal vai melhorar e você vai escrever o seu nome na história da CBR com a sua contribuição. Beleza? Vamos seguindo. Olha só, uma chamada de testes para o nosso componente de NFS-X. A gente está com a missão agora de colocar esse componente também no CBR Libre e no CBR Monitor. Então, a gente está fazendo uma chamada de testes para todos os usuários. O que a gente quer? A gente quer, principalmente, XMLs de respostas desses provedores. A gente está criando vários testes unitários para garantir que o componente consegue ler e entender corretamente esses XMLs de respostas desses provedores. E aqui eles falam que é padrão abraço, mas não tem padrão nenhum, praticamente. Cada provedor tem umas tags novas, faz de um jeito, um tem uma tag, a outra não tem. Então, a gente criou uma estrutura de classes que começa lá do abraço e vai especializando para cada um dos provedores. Para a gente testar isso, a gente precisa de massa de dados, a gente precisa de XMLs que vieram nesses provedores para a gente saber se as nossas classes de reader e writer estão funcionando corretamente, para a gente conseguir ter garantia disso. Esse componente é um componente que, dada a complexidade dele, a gente fala assim, cobertor curto, você puxa de um lado e descobre do outro. Então, às vezes, você mexe em uma rotina, acaba quebrando o outro. Como que melhora isso? Com teste unitário. É o que a gente está fazendo. A gente está investindo pesado em teste unitário para esse componente, para que daí, com um clique de botão, a gente consiga guardar centenas de testes e garantir que tudo continua funcionando, mesmo após algumas mudanças nas classes mais bases. Então, se você tem XMLs desses provedores aqui, principalmente, ou de qualquer outro que a gente já suporta, entre em contato com a gente. Se tem dados sensíveis ali, você pode mandar aqui para consultores, arroma o projeto cbr.br. Você pode até alterar. Para nós, não precisa ser válido, assinatura válida. A gente só quer saber que tags que ele tem, como que ele vem. Então, você pode descaracterizar, às vezes, os nomes e e-mails ali para mandar para a gente, para não ter perigo de expor algum dado sensível. Beleza? Então, se puder, ajude. Vamos seguindo. Vamos ver aqui nosso calendário. Infelizmente, essa semana a gente não tem Papo Pro. A Papo Pro volta só dia 15 de janeiro do ano que vem. E mais vai ter um evento bem legal aqui, que é a Enterprise Quadrage. Também tem essa live do Brasilia que a gente vai falar. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro. Como a gente não vai ter Papo Pro, também queria comentar, olha, todas as edições do Papo Pro da semana passada já estão nos nossos streams. Então, aqui eu estou com o Spotify aberto. Você pode usar o Deezer, pode usar o da Apple, pode usar o do Google. A gente publica em uma plataforma que replica em todos eles. Então, aqui, por exemplo, está esse da Tectoy, que foi muito legal. A gente gravou esse da Tectoy lá na Tectoy mesmo, numa sala deles, junto com o gerente de produtos. A gente falou um pouco aqui sobre a linha de produtos da Tectoy, que é gigantesca. Por essa foto aqui, dá para ter uma noção que tem quantos tipos de equipamentos diferentes tem. para a gente ter um overview geral. E o Everton, que é o gerente de produtos que participou no Papo Pro, já está escalado para várias edições aqui no ano que vem, para a gente detalhar especificamente cada um dos produtos que são, desde o primeiro traço deles, feitos para automação comercial. São todos Android. E todos são ótimos equipamentos para desenvolvimento, porque você pluga o cabinho e tudo continua funcionando. Impressoras, portas USBs, tudo continua funcionando. Beleza? Eu vou estar essa semana lá na Tectoy, a gente vai gravar vários vídeos. Esse aqui é o canal do YouTube deles, a gente vai publicar aqui. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal da Tectoy. A gente vai publicar vários vídeos mostrando como fazer debugging. Já tem alguns aqui, está vendo? Como fazer debugging no V2. A gente vai gravar isso para todos os equipamentos dele. Então, é uma chance de você ver o equipamento, de você ver o tamanho dele, ver as portas que ele tem. E tudo isso a gente vai mostrar num vídeo. É um vídeo meio raw, a gente grava com o próprio celular. Mas é legal que você consegue ver o equipamento mesmo, ter uma noção do tamanho dele, do peso dele, das portas que ele tem, como que conecta. Então, são vídeos assim que a gente acha muito útil, principalmente para desenvolvedor que às vezes não tem equipamento na mão. Beleza? Vamos seguindo. Olha aqui, então, vamos falar. O Conselho Regional dos Contabilistas do Distrito Federal vai fazer uma live amanhã sobre a nota fiscal de serviço de Brasília. Como a gente falou no vídeo anterior, a Brasília vai entrar agora, dia 1º de janeiro, mas a gente ainda não tem notícia da URL, para onde tem que ser enviada essa nota, vai ser nota control, mas não tem uma URL específica para a Brasília. Então, a gente não consegue demitir, não consegue nem testar em homologação e dia 1º de janeiro eles querem que funcione. Então, amanhã vai ter essa live, acho que vai ser um momento oportuno para fazer perguntas. Com certeza a equipe da OCBR vai estar lá. Quem sabe eles já dão notícias dessas URLs para a gente fazer alguns testes. O link está aqui embaixo, está vendo? Você clicando, esse aqui é o canal no YouTube do Conselho Regional dos Contabilistas do Distrito Federal. Eles que conseguiram esse adiamento da entrada, que estava também super atropelado o prazo, eles conseguiram esse adiamento até janeiro e vamos ver nessa live agora se eles questionam mais algumas coisas que ainda não estão bem claras em relação a essa nota fiscal de serviço de Brasília. Beleza? Vamos seguir para o próximo assunto. Aqui, Quadrage, Enterprise Quadrage, vai acontecer essa semana, dia 20 e 21, ou seja, amanhã começa. É um evento, são várias palestras simultâneas, são palestras em inglês. Você vê aqui os nomes, são nomes renomados da comunidade de Delphi. Olha só o que eu achei interessante aqui. O Jim McKeith, que é um grande embaixador de Delphi, vai fazer uma palestra sobre Boss e Horse. Também achei muito curiosa essa daqui, do Castle Game Engine, ou seja, um engine 3D todo feito em Delphi. Vai ser bem legal ver isso daqui. Também fiquei curioso com essa aqui, FGX, uma alternativa para o FMX. A gente já tem um framework do Delphi para a Mobile Care FMX, e agora estamos falando aqui do FGX. Vamos dar uma olhada nisso aqui também, como que vai ser amanhã às 10 e essa palestra aqui. Beleza? Então, é um evento gratuito, é só você se cadastrar aqui para você ganhar o acesso, os links de acesso, e participar deles. Tem que manjar um pouquinho de inglês. Isso vai ser bom para toda a sua carreira, não só para ver palestras. Aprende inglês, que vai valer a pena. Vamos seguindo. Aqui, como a gente citou no começo do vídeo, uma receita italiana, uma receita de 7,2 bilhões, comprou duas empresas daqui no Sul. Essa aqui, eu vou deixar o link dessa notícia aqui no vídeo, para você ler na íntegra. mas essa aqui é a empresa Zucchetti e ela já comprou há algum tempo atrás a Compufor, lá de Concórdia mesmo. Alguma coisa tem na água de Concórdia que tinha várias software houses gigantescas lá. E agora ela comprou a Compufor, que era lá de Concórdia, e agora ela acaba de comprar a Smallsoft e a Gedor. Então, municípios por pequenos, 70 mil habitantes, e tinha três software houses gigantescas. Aqui, a Sadia é a de lá também, ele cita aqui na notícia, né? Então, agora ele praticamente comprou todas as empresas da cidade lá e elas tinham vários clientes. Você pode observar aqui, ele cita na notícia, deixa eu ver, vamos lá. Aqui. Uma com uma base de 19 mil clientes e a Gedor com 37 mil clientes. E a Compufor que eles tinham comprado já tinha 43 mil clientes. Então, é varejista pra caramba, é um monte de empresa que essa Zucchetti agora tem aí sob o domínio dela para explorar a adquinencia, outras coisas, né? Vamos ver o que ela vai fazer com tantos produtos diferentes, se ela vai manter todos eles, se ela vai, de repente, dar prioridade a alguns deles, né? Mas a transação, se não me engano, foi de 140 milhões, né? Então, é o que eu falei no vídeo anterior, é o sonho de muita software house de ser comprado, né? Mas pra você ser comprado, tá tudo certinho na sua empresa, né? Não tem nenhuma caveira, nenhum esqueleto escondido aí, nenhuma coisa assim que vão olhar e vão, opa, isso aqui tá errado. Então, é risco, né? Investidor também vê risco. Se você tem riscos na sua empresa, você nunca vai ser comprado. Então, faz as coisas certinho, paga seus impostos certinho, eu sei que isso é difícil no Brasil, mas é importante se você almeja algum dia que isso aqui aconteça com você. Ok? Vamos seguindo pro próximo assunto. Até pra continuar nisso, olha, pra dizer que não é uma tendência, essa aglutinação do software house, aqui a Rondon comprou a DB Server, comprou 51% dela. Então, aqui, acho que é mais um governo um pouco diferente. É uma empresa que usa muita tecnologia, devia estar pagando, contratando várias, mas a DB Server falou, poxa, vamos comprar essa empresa? Sim, tudo que a gente precisa, a gente faz com eles aqui, né? Então, hoje, isso aqui eu digo assim, hoje toda empresa é uma empresa de tecnologia. Você não faz nada hoje sem tecnologia. Até um pipoqueiro vai precisar de uma maquininha pra receber cartão e pix, né? Então, tudo depende de tecnologia. Então, todas as empresas hoje precisam de uma empresa de tecnologia por trás delas. Então, esse movimento é comum. Às vezes, uma empresa maior compra uma de tecnologia pra ter uma garantia de que ela vai ter o suporte do que ela precisa. Vamos seguindo. Olha só, mais uma startup demitindo. A ClickSign demitiu 100 funcionários, um terço da força delas, de trabalho delas. A gente usa a ClickSign aqui na CBR como gestão de documentos eletrônicos, pra fazer assinaturas eletrônicas, né? Ajuda pra caramba, é muito ágil. A gente gosta muito deles, mas eu fiquei surpreso com isso, né? Porque como é que você corta um terço da sua força de trabalho e continua operando a mesma coisa? Pelo menos eles estão funcionando direitinho ainda, né? A gente usa eles aqui e não está notando nenhum problema. mas essas startups, do mesmo jeito que elas vieram com muita sede aí, contratando, inflacionando o mercado dos desenvolvedores, agora estão demitindo, né? Então, é um monte de desenvolvedor aí que está na rua devido a essa estabilidade aí das startups, né? Hoje em dia, se eu fosse trabalhar numa startup, eu ficaria um pouco receoso, né? Beleza? Vamos seguindo. Quero destacar também essa notícia. Estou destacando algumas notícias nesse vídeo, porque a gente não está falando do Papo Pro, não deu tempo de falar um pouquinho mais de outras notícias. O RD Summit vai ser feito agora em São Paulo, né? Era um evento feito lá em Florianópolis. Olha só que salão, né? Diz que essa última edição teve 11 mil membros, né? Então, infelizmente, acho que Florianópolis ficou pequeno pra eles, não deve ter salão que acomode tanta gente lá e eles vão fazer o próximo evento em São Paulo. O RD Station é um software gigante aí na área de marketing digital, né? Todo mundo que faz marketing digital usa eles. Não é barato, mas eles são muito bons e fazem, né? Então, todo mundo que tem tráfego pago, landing page de captura de leads, muita gente usa o RD Station como ferramenta, né? Então, esse RD Summit acaba atraindo muita gente de várias áreas, sempre falando de marketing. E o que eu citei esse evento também porque falar que o dia da CBR, muito provavelmente a gente também vai ter que mudar de lugar. O dia da CBR a gente sempre fez aqui em Sorocaba, né? No Parque Tecnológico de Sorocaba, mas o auditório já ficou pequeno pra gente também. A gente suportou quase 700 desenvolvedores aí nessa última edição e a gente está com planos de expandir, lógico. Todo mundo quer expandir, a gente quer chegar a mil desenvolvedores, né? Então, a gente já está vendo novas locações em São Paulo pra fazer esse evento em São Paulo. Assim, facilita um pouco o trânsito também pra quem vem de aeroporto, né? Mas logo que a gente estiver, já estamos fazendo as cotações lá. Os preços em São Paulo, simplesmente, são muito mais caros. Mas a gente já está fazendo cotações em locais pra ver onde vai ser o próximo dia da CBR em São Paulo. Não somos RD Station, mas a gente chega lá algum dia. Vamos lá, vamos pra próxima. Queria citar isso aqui, olha. Essa semana, se continua o nosso canal, que eu vou publicar vários vídeos sobre TEF com Android, usando aqui o PayGo integrado Android. Então, isso aqui é um APK que a PayGo fez e você pode fazer uma integração com ele. Então, olha só essa foto, como é que estava a minha mesa aqui esses dias. Olha quantos equipamentos estavam ligados ao mesmo tempo do que eu estava testando esse TEF da PayGo em todos eles, né? No T2 Mini, no Gepos 700, no K2, na Tectoy, esse aqui é o T2, né? Eu estava testando o TEF em todos eles com o Pimpad externo. Então, continua o nosso canal que eu vou ensinar certinho pra você como que faz TEF em Android. Se tem essa questão de chave, adquirente, Pimpad, não é? Como que é? Como que eu falo com o Pimpad? Você vai ver, não é difícil. O ACBR tem um comproente pronto. Esse aqui é o demo do ACBR, tá vendo? Então, isso aqui já está no nosso SVN até. É um demo todo para FMX, Android, né? Então, a gente vai debulhar esse demo aqui. Eu vou mostrar ele funcionando nos dispositivos e depois a gente vai debulhar, explicar certinho como que o nosso componente funciona, né? Quais são os callbacks que ele chama. Android é tudo assíncrono, né? Então, como que ele se comunica com o APK da PayGo, que é por intents. A gente vai ver tudo isso em detalhes nesses vídeos do canal do ACBR. Então, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, porque essa semana eu vou publicar vários vídeos. Aqui também mais um printzinho aí da tela, da captura, né? Você pode fazer multi-adquirentes, ou seja, você pode, se usando um TEF, você pode ter várias adquirentes ali, o que é uma vantagem enorme para o lojista, porque ele pode escolher as melhores taxas, né? Então, beleza. Era isso que a gente tinha. A gente é um distribuidor de TEF da PayGo, ok? Então, se você quer distribuir TEF, se você tem já homologação com a PayGo ou quer homologar, seja para Windows, para Android, para qualquer tecnologia, seja qual for a sua linguagem, o ACBR te ajuda nisso. A gente tem um curso que é esse aqui, o curso TEF Meios de Pagamentos. Todo mundo que assina o contrato de distribuição com a gente, esse contrato não tem custo nenhum, não tem custo mensal, não tem custo de homologação, não tem custo de assinatura, é só um contrato para garantir as nossas condições para você, para que o que a gente conversou valha, não fique só no fio do bigode, a gente faz esse contrato. Assinou esse contrato, a gente já te manda esse curso aqui, que é um curso completasso, olha, tem toda a homologação de TEF em Windows, tem toda a homologação de TEF com troca de arquivos, a gente também colocou aqui várias aulas de PIX, aí direto com os PSPs, ou seja, sem ser TEF, falando direto com o PSP, tudo isso aqui você ganha assim que você assinar esse contrato de distribuição com a gente do ACBR. Beleza? Bom, era isso que a gente tinha para esse vídeo, uma ótima semana para todos vocês, um ótimo trabalho por aí, está acabando o ano aí, o clima de festa, como é que foi a sua confederização? A do ACBR foi sábado agora, a gente se divertiu bastante lá, foi bem legal, todo mundo do ACBR, quase todo mundo é remoto, então a gente não se conhecia muito, a gente não se conhecia, então foi um fim de semana muito bacana para a gente esse, no meu LinkedIn tem fotos lá, tem alguns links também, como foi a festa, me segue lá, Doc Daniel. É isso pessoal, uma ótima semana para todos vocês, até mais. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti